E o programa acerta em festa continua de moda, vamos trazer agora pra fazer o vivo aqui no nosso sertão cantando bonito, cantando apaixonado, a minha amiga Duda Dias, chega aí menina! Música É que eu tô cansada de me machucar, agora eu só decidi me amar, vesti a vergonha na cara e vi que eu não sou mulher pra você Kiss me, verdade, toma, beija todas as bocas, toma que eu vou tomar todas contra e postar nos stories só pra provocar Kiss me, verdade, toma, beija todas as bocas, toma que eu vou tomar todas contra e postar nos stories só pra provocar E na minha vida eu acabo de te bloquear É que eu tô cansada de me machucar, agora eu só decidi me amar, vesti a vergonha na cara e vi que eu não sou mulher pra você Kiss me, verdade, toma, beija todas as bocas, toma que eu vou tomar todas contra e postar nos stories só pra provocar Kiss me, verdade, toma, beija todas as bocas, toma que eu vou tomar todas contra e postar nos stories Kiss me, verdade, toma que eu vou tomar todas contra e postar nos stories só pra provocar Kiss me, verdade, pega todas as bocas, toma que eu vou tomar todas as bocas, agora eu vou tomar todas as bocas E na minha vida eu acabo de te bloquear Já que você quis liberdade, toma 決定! Duda Dias, isso mesmo? Isso mesmo! Que coisa boa! Pela primeira vez aqui no Certo Em Festa Fazenda ao vivo tem que ser bom e tem que ser corajoso é um prazer imenso estar aqui com vocês aqui hoje que prazer, eu fico muito feliz sabia que você é neta do bigode? isso aí mesmo um abraço pra você meu irmão, obrigado pela força que você já deu o programa certo aí, festa desde o começo a gente tinha comercial aí na sua garagem aquele abração, muito obrigado mesmo feliz de estar recebendo você aqui passa o seu telefone de contato você pega a showzinha aí na cidade é 349-9691-7981 e vamos cantar mais? bora deixa cair mais um